Olha só minha gente, falando em Festival da Farinha, a gente tem que falar sobre o objeto desse festival maravilhoso aqui em Cruzeiro do Sul, que é a farinha. Esse produto aqui, que é o melhor produto do Brasil e do mundo, é a farinha aqui de Cruzeiro do Sul. A gente precisa entender como é que funciona a produção de tudo isso que a gente conhece, que chega na nossa mesa para compor aí os nossos pratos mais variados possíveis. E para falar disso, eu estou aqui com o seu Zeca, ele que trabalha com isso há mais de 30 anos, não é isso? Eu trabalho com a produção de farinha há mais de 30 anos. Seu Zeca, seja bem-vindo. Conte para a gente como que começou a sua história nessa produção de farinha. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer e satisfação mostrar para o produtor o processo da farinha e para todo o Brasil, não dizer para o mundo, mostrar qual o procedimento da farinha de Cruzeiro do Sul. Sem medo de errar, a melhor farinha do mundo. Então, quando a gente chega do roçado, do arranquil, da macaxeira, ele vai passar por essa máquina aqui, que tem o nome de bolador. Ela vai tirar toda a sujeira. Por quê? Porque antigamente, aqui é uma casa de farinha automatizada que eu estou mostrando. Ela tem, simplesmente, o maior higiene que tem. E mais segurança para o consumidor final. Aqui ela passa por um procedimento de lavagem. Seguida, a gente passa para o catitu, onde nós vamos ver agora. Aqui cabem mais ou menos quantos quilos de macaxeira? 450 quilos de macaxeira. 450 quilos. E aí, colocam água dentro e esse objeto... É, aí tem toda uma encanação e ela sai limpinha, sem um pingo de areia e nem barro. Então, só joga ela aqui do jeito que ela chega e aqui mesmo ela... E vai limpando aqui, ó. E vai limpando, ó. Agora, me diga uma coisa. Depois daqui, ela vai para qual etapa? Ela vai para o catitu. Catitu. É, mas aqui nós não temos a prensa. Porque faltou a prensa aqui, entendeu? Então, isso aqui já está a massa pronta. Mas na prensa é para amassar a macaxeira? É para enxugar a massa. Entendi. Mostra aí, olha só. Aí, depois que a massa, ela fica dessa forma? Fica dessa forma aqui. Aí a gente serva outra vez. Agora, seu Zeca, me diga uma coisa. Eu tenho uma dúvida e eu queria que o senhor me esclarecesse. É qualquer tipo de macaxeira? Qual é a macaxeira que se faz a farinha? Para que as pessoas de casa entendam. O processo da macaxeira, ela é muito simplicada por região. Então, se eu sair daqui para outro canto, eu não vou conseguir fazer uma farinha. Porque é a terra, não é a macaxeira. É a terra. Se eu trouxer a macaxeira de qualquer outro estado, eu vou fazer a mesma farinha aqui. Mas no estado, no nosso município. Devido ao solo. A diferença está no solo. Então, se eu trouxer a macaxeira de outro lugar, não vai ficar claro a mesma macaxeira e com a mesma qualidade? Sim, não. A variedade, se ela se der aqui, ela vai dar a mesma farinha. Com qualidade. Quem faz a farinha é mais o solo do que a própria macaxeira. Sim. Agora, se eu pegar a minha macaxeira daqui e levar para outro solo, contando que ela vai dar essa mesma farinha, está totalmente enganado, que ela não dá. Olha só, gente. Que coisa interessante. E aqui, ela fica nesse estado depois que ela é prensada, hein? Depois que ela é prensada. Agora, a gente vai para o processo de peneiração. É a primeira feneiração para tirar as impurezas que fica. Que é nessa máquina aqui. É conhecido como crueira. 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 Vamos lá. Olha só. Seu Zeca vai mostrar agora para a gente como é que funciona o processo. Dá para mostrar aqui para a produção mais de pertinho, olha só. Seu Zeca, nesse momento ela está sendo triturada, hein? Triturada. Nesse momento ela está sendo triturada. E é automaticamente que ela sai aqui, ó, e ela vai cair em outro local. Olha só. Ah, ela já está caindo ali, olha só. Eu não tenho contato manual, por isso que eu falo que aqui é totalmente segurança. O alimento do produtor. Porque é um produto que vai direto daqui para a mesa do produtor. Ele não passa por outro procedimento. Ele é diferente do arroz, o feijão que vai passar pela frivura. O consumidor tem que entender que aqui é um dos processos mais seguros que tem na farinha de Cruzeiro do Sul. É essa daqui. E o senhor disse que a partir daqui ela perde quase todas as impurezas. Então é para limpar também. Sim, ela perde todas as impurezas. Aqui 100% de garantia na mesa do produtor. Do consumidor. E depois que ela chega aqui, o próximo passo é qual? O próximo passo é se nós vamos para esse forno aqui. Aqui nós estamos no processo de escaldação. Aqui é onde se escalda a farinha. É nesse forno aqui. Depois que sai daqui, já jogam direto aqui? Já joga direto e lá mesmo vai o processo de escaldar. Aqui antes era no rodo. No rodo agora não. Ela é feita aqui. Automaticamente. Embaixo a gente tem lenha, fogo? Tem o fogo. Sim, é lenha. Não é a energia. É lenha. Vocês chamam de escaldar porque de alguma forma ela tem contato com a água ou é o processo de assar mesmo? É o processo de assar. Porque ela tem um processo. Primeiro vem a trituragem dela, vem a prensagem, vem a peneiração. Agora nós vamos para o escaldamento. Agora me diga uma coisa. Nós temos aqui esses pedaços maiores aqui. Por que eles chegam aqui? Esse processo, ele é muito simplificado. Antes eu tinha que pegar quente para estar peneirando aqui. Hoje não. Eu só pego, aperto um botão. Eu vou esperar ele cair. Aqui embaixo. Ela está caindo aqui. Aqui. Tem essa máquina aqui. Um triturador simples. Um triturador. E você pega o restante que fica. Pega aqui. Você joga aqui, vai caindo e vai triturando. Esse é o processo. Antes você conseguia fazer se queimando na mão. Entendeu? Agora você já não tem mais esse problema. Depois que ela sai dessa máquina aqui, já está pronta para o uso? Não, ela não está pronta. Ela vai passar pelo processo de secagem. Ela passa pelo processo de secagem que eu vou lhe mostrar agora. Como é que eu chamo essa máquina? Isso aqui é o triturador. O triturador. Ela fica caindo aqui e aqui. A granulação dela. Para ficar toda de um tipo só. Mostra aqui, produção. Para ver como é que fica. Aqui ela ainda não está seca. Ela ainda não está seca. Ainda é o processo de secagem. O processo de secagem. O processo de secagem segue aqui. E nós temos mais um forno aqui embaixo, não é isso? Isso. Esse aqui é o apropriado para o secamento da farinha. Aqui é onde é o ponto final. Aqui é onde ela seca. Você pode ver. Ela é muito seca. Entendeu? É esse processo aqui. Que ela varia de 500 a 0 grau. Dá para o senhor pegar nela de novo aí? Só para a gente ver como é que fica. Ela já está sequinha no ponto de comer. É por isso que eu digo. O alimento. Isso aqui é o alimento. Entendeu? Aqui é a maior segurança para o consumidor. Eu posso pegar aqui para provar, seu Zeca? Olha, eu vou pegar aqui, produção. Um pouquinho. Bem sequinha. Já vem no ponto, né, seu Zeca? É cocrante. E aqui ela tem durabilidade de dois anos. Sem perder a cor e a coloração e o gosto. Porque nós temos que ela chega a 95% de secura. Ela é no termômetro. Entendeu? Ela é através de graus. E não tem nenhum processo de salgar. Ela já vem com o mesmo sabor que sai da macaxeira e chega aqui. Ou ela se encontra aqui. Entendeu? E depois desse processo aqui é o ensacamento... Ensacamento e os derivados, né? Que agora a gente vai para os derivados. Vamos lá mostrar os derivados, produção? Esse processo é muito interessante. Eu não conhecia e estou fascinado com tudo isso. Olha só. Tem várias etapas, seu Zeca. Eu imaginei que era uma coisa mais simples, mas tem todo um processo. É todo um processo até chegar à mesa. Aqui nós temos, diferente, nós temos a farinha branca e a farinha amarela. E qual a diferença aqui nesse caso? A diferença é porque aqui é o açafrão da terra. Ele é plantado e colhido no mesmo terreno. Terreno que é na casa do produtor, para não ter contato químico com o açafrão que vem de fora. Eu não uso. Eu não uso. Por isso que eu recomendo. Eu não uso o açafrão que vem de fora. Eu uso o que é feito manualmente. A das batatas mesmo, da açafrão. Em qual momento o senhor joga o açafrão na farinha para ela ficar com essa coloração, é isso? Isso. É todo um processo que tem quando você está cevando ela. A macaxeira que entra no catituro. É hora de fazer essa coloração dela. E o senhor, o senhor que consome também, qual é a mais gostosa? É, fica difícil dizer, porque cada um tem um gosto. Agora eu, como um bom cruzeirense, eu gosto mais da farinha branca. Da farinha branca. Mas tem quem prefira mais a amarela? O mercado consome mais a farinha amarela. É mesmo? Porque aqui nós temos três tipos. Nós temos a branca, a amarela grossa e a amarela fria, que é a feita. Próprio para a farofa. Aqui ela já está pronta, 100% para a farofa. Agora me diga uma coisa, seu Zeca. Eu sei que existem vários tipos de farinha. Inclusive tem uma que meu avô, quando faleceu, mas que gostava muito, era a farinha d'água. É o mesmo processo? Como é que funciona? Não, a farinha d'água, também o meu pai trabalhou muito com farinha d'água. Só que eu não me adaptei a trabalhar com farinha d'água. Porque cada um tem o seu destino e cada um faz o que gosta. Eu não gosto de farinha d'água, entendeu? Mas o meu pai gostava muito e fazia. Mas esse não é o procedimento totalmente diferente. Até porque eu não gosto de farinha d'água. Mas tem gente que aprecia muito. Seu Zeca, agora o senhor falou que trabalha mais de 30 anos com farinha. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 43 anos. O senhor começou então nesse meio? Nesse meio, assim nesse meio. Não é porque eu não tive alternativa. Eu vi um futuro, entendeu? Então a gente levou mais de 25 anos para chegar até esse ponto. Entendeu? Então é todo um processo, tem toda uma história para chegar até aqui. Nem todo produtor, muitos duvidam do processo. Mas eu estou aqui para afirmar e convido. Venha ver. Para crer. Olha só. Agora, seu Zeca, me diga uma coisa. O senhor sentiu dificuldade quando o senhor saiu da forma manual para a forma mecanizada da coisa de fazer farinha? Sim. Na realidade não foi dificuldade. Eu senti um alívio. Por quê? Antes para eu fazer 10 sacas de farinha, eu levantava 1 hora da manhã. E ia às vezes até 8 horas da noite. Hoje para eu fazer 25 sacas de farinha, 6h30 eu estou tomando o meu café. 6h30 da manhã. Quando dá 4 horas da tarde, eu tenho tomado o meu banho. Então é ir com 3 pessoas. Antes eu trabalhava com 8. Eu trabalho com 3 pessoas. Essa que é a diferença. E me diga uma coisa. O senhor tem esposa, filhos? Eu tenho esposa, tenho filho. Entendeu? E o senhor sustenta a sua família com a venda de farinha? Com a venda de farinha. Eu sustento tudo que eu tenho, eu devo a farinha. Entendeu? Mas com outra fórmula de fazer. Antes não dava. Porque a gente pagava para trabalhar. Hoje não. A gente ganha um pouco. Porque hoje a média está custando 125 reais a saca de farinha. O custo de produção manual. E aqui a média sai por 70 reais a saca. O custo dela. Então aqueles que antes é 60 reais, agora é lucro. E me diga uma coisa. Aqui no Festival da Farinha, o senhor tem vendido muito produto. Como é que está? É, hoje como é a primeira noite, mas o meu produto, na verdade, ele não chega ao mercado local. E é uma coisa que a gente deve muito aos cruzeirenses. Que esse produto, ele não chega no mercado. Porque não dá tempo. Porque eu não dou conta também de atender. Entendeu? Muita gente para atender. É muita gente para atender, entendeu? Então ele acaba aqui chegando, não chega no mercado local. Porque ele é muito procurado pelo mercado fora do Estado. Porque ele é um produto diferenciado. Agora me diga uma coisa, seu Zeca. O que a farinha significa na sua vida? Resumir apenas uma palavra. Tudo. Ela significa tudo na sua vida? Tudo na minha vida é a farinha. E essa é a melhor farinha do mundo? E essa é a melhor farinha do mundo. Eu não tenho dúvida. Olha só, gente. Esse é o seu Zeca. Batendo um papo aqui comigo sobre a produção da farinha. Eu estou encantado com todo esse processo. Vou ficar por aqui. Vou comprar o meu quilinho de farinha também. Ah, ainda tem mais coisas para a gente mostrar. Não encerra por aqui não. Vamos aqui, produção. Vamos aqui. Tem o derivado também da farinha, não é, seu Zeca? Claro que tem o derivado da farinha. Não podemos deixar de provar a tapioquinha. Comedor de farinha. Você está aqui comendo farinha? É, a Bouguilhenseense é comedor de farinha e mandioca e jacuba também, que é o praço típico daqui com os Eus do Sul, né? Olha só, gente. A pessoa já está aqui. Seu Zeca, tem tapioca ou tem o que? Aqui tem tapioca, nós temos o beiju. O beiju. Como é que faz o beiju, seu Zeca? O beiju é da massa, entendeu? Ela é diferente do amido, porque a tapioca... Antes de chegar na farinha. É, antes de chegar na farinha. A tapioca é diferente, porque ela é tirada do amido, né? Que é conhecida na região por goma. Mas quando você sai aqui de Cruzeiro do Sul, é amido. Entendeu? Então aqui a tapioca, ela é muito gostosa, até porque a gente vai provar, né? Mostra aqui, produção. Olha como é que é a tapioca. Essa é a massa que faz a tapioca. Essa é o amido. É como um bom cruzeirense, chamamos goma. Sim, sim, goma. É a goma. Olha só, gente. Que coisa mais interessante. Daqui faz a tapioca, né? Daqui se faz a tapioca. E olha só, olha essa tapioca que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Está quentinha aqui no ponto, olha. E nós vamos provar. Vamos provar? Olha só, gente. Eu já estou aqui. Esse é o momento. Vou provar um pedacinho. Vou dar também para o Taun ali, que está do outro lado. Só olhando. Olha. Meu Deus, que delícia. Prova aí, Taun. Olha só, gente. Nós estamos nesse momento aqui provando essas delícias. Tem o beiju também. Olha só. Está gostosa essa tapioca? A blogueirinha, vocês adoram o derivado da farinha. Todos os derivados, né? Que é bom, né? Nós somos cruzeirense da terra, então temos que provar, temos que comer, né? Tem que divulgar também, né? Tem que divulgar. E você está convidado para vir aqui no feijão da farinha, tá? Para vir aqui comprar na barraca. Tapioca. Apenas cinco reais, tá, gente? Olha só, tá? Olha só. Delícia, amo. Fazer a tapioca agora. Ah, olha só. Vamos mostrar aqui, seu Zeca, e esse processo. A senhora está aqui produzindo a tapioca, é isso? Agora conte para a gente. É difícil ou já está no ritmo, já consegue fazer facinho? Ah, consegue. Está tudo fácil. Olha só. A senhora trabalha também com farinha há quanto tempo? Há muitos anos. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha, dá para mostrar aqui, Taun. Mostra para o pessoal de casa, essa lindeza. Feita aqui na hora. A senhora está vendendo também aqui na hora, não é isso? Isso. Olha só. Então, se você não comeu ainda essa tapioca deliciosa, esse é o momento. Seu Zeca, dá para fazer muita coisa com a farinha, né? Ou com a mandioca? É, a farinha, eu estou até assim, porque se você fizer, esse estudo a gente já fez, e eu tenho certeza, eu posso não alcançar, mas é quem vai salvar a fome do mundo, é a mandioca. Por quê? Porque ela é comida desde a rama, a casca, porque a casca é o maior nutriente, é onde a gente aproveita também para fazer a ração, né? Eu trabalho com a ração. Então, ela tem 4,5% de proteína, a casca, a rama tem 6% de proteína. Então, da mandioca não se perde nada. Eu posso até não alcançar, mas é quem vai salvar a fome do nosso mundo, é a macaxeira. Olha que coisa interessante. Seu Zeca, eu deixo o espaço aberto aí agora, para o senhor convidar as pessoas para virem aqui no espaço, adquirir a farinha, adquirir a tapioca também, fique à vontade. É, gente, vamos ver, chegar até aqui, Cruzeiro do Sul, né? E visitar a casa de farinha aqui do Zeca, automatizada, né? Que muita gente não acredita, mas tem que vir para ver e eu mostrar o processo, que eu gosto de mostrar passo por passo para você ver. Venha para cá e você não vai se arrepender de visitar a nossa casa de farinha. Olha só, minha gente, eu sigo por aqui agora, vou aprender muito mais com o seu Zeca e a gente volta lá para o estúdio.